Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo uma informação muito importante para vocês, principalmente para aquele pessoal do BPC Loas. Então um dos intuitos do canal também é trazer informação para vocês, para que vocês possam resguardar os seus direitos. Olha só, antes se inscreve no canal, se ajuda, a gente está produzindo esse material para você manter informado, tá bom? E brigar pelas suas necessidades, por leis que sejam favoráveis a vocês também. Bora lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre o BPC. O governo definiu novas regras a partir de agora para receber esse BPC. Foi uma portaria que foi editada para que você possa ter novas formas de ter acesso a esse benefício. Quem que recebe o BPC? As pessoas que recebem o BPC são aquelas pessoas acima de 65 anos, que não tem como suprir as suas necessidades básicas e também as pessoas portadoras de deficiência. São esses dois, mais de 65 ou portadoras de deficiência, tá? Qual que é o requisito para receber? É qualquer um que inteira 65 ou qualquer um que tenha deficiência? Não. São dois critérios. Um critério é o biológico. O que é o biológico? Mais de 65 ou deficiente. E outro critério é o financeiro, ou seja, você tem que ter um piso mínimo de receita, que é um quarto do salário mínimo ou 25%. O que é isso, doutor Sandro? Isso é muito complicado de entender. Eu vou te explicar. É o seguinte. O BPC, digamos que tem uma família que recebe um salário mínimo. Um salário mínimo. E moram quatro pessoas lá. Quatro pessoas. Você vai pegar esse um salário mínimo, vamos dizer que seja mil reais. Um salário mínimo e dividir por quatro. Dá 250 reais. Esses 250 reais é o valor mínimo para a pessoa receber o BPC. Então, se pegar a renda da família, dividir pelo número da família e chegar lá e dar 250 para essa pessoa, aí, na verdade, 261, né? Que o salário mínimo é um pouco maior. Mas que deu um quarto do salário mínimo, aí sim, essa pessoa tem direito a receber o BPC. Tá? Até aí, são as regras oficiais. Isso não mudou. Isso não mudou. Agora eu vou te mostrar o que mudou para que você entenda, tá? Agora eu vou te trazer as mudanças para você entender. Olha só, pessoal. Dentre as mudanças, tem uma ruim e duas boas. Tá? Tem uma ruim e duas boas. Vamos começar primeiro com as boas e deixar ruim para o final. A primeira notícia boa, a primeira mudança boa, é que agora os custos com medicamento vão ser abatidos dessa renda. Então, vamos lá. Você ganha mil reais, mas você gasta 300 reais de medicamento. Então, agora vai dividir, não os mil mais, agora é os 700 por quatro. Então, vai ficar mais fácil de você entrar. Qual que é o requisito aqui? O primeiro requisito é, você não pode receber isso pelo SUS. Você tem que comprovar que você compra, paga e gasta com esses medicamentos, tá? Então, isso é importante que você demonstre que esses medicamentos são pagos, tá? E olha só, interessante também que você não vai ter que passar mais pelo assistência social, pelo serviço de assistência social, por um profissional de serviço social, para depois comprovar esses gastos. Você simplesmente leva as receitas e já vai estar abatido ali na hora que você for fazer o pedido. Isso é bom. Isso é bom, porque reduz esse valor. A segunda mudança que a gente pode citar aqui, que também eu vejo como uma mudança boa, é a simplificação do processo. O processo antes era muito burocrático. Vai haver um processamento digital, você pode fazer um requerimento via online, ali pelo meu INSS, tá? Basta você estar registrado no Cade Único, isso é bom. E a segunda questão é que não vai se exigir mais os documentos originais do responsável por aquela pessoa. Às vezes um deficiente não precisa mais ter que levar os documentos originais do responsável por aquela pessoa. Então, por exemplo, se o INSS tem como confirmar se aquela pessoa é realmente você ali pelo sistema dela, não precisa mais comprovar isso mediante documentação. E isso também eu vejo com bons olhos. Qual que é a parte que complicou um pouquinho mais? As pessoas com deficiência agora passarão por revisão periódica. É uma espécie de um pente fino periódico em que essas pessoas terão que passar, tá? Então, é um transtorno a mais, mas se você realmente tem o direito, está tudo ok, você não tem o que se preocupar, tá? A pessoa com 65 anos de idade, ela não vai passar por esse critério de perícia, né? Às vezes a pessoa pergunta, mas com mais de 65 anos, não. A pessoa tem 65 e dali só aumenta. Agora, o deficiente, ele passa por revisão, por essa pente fino, digamos assim, para ele ir se adaptando, para ver se ele não melhorou dessa situação, tá? Então, somente o pessoal com deficiência que vai passar por essa revisão. E o pessoal às vezes pergunta, mas vai ser todo mundo? Não, é só o pessoal com deficiência que passa por revisão, tá? Vai passar por essa revisão. E essa revisão vai ser periódica, vai definir as datas e os horários para essa pessoa passar e provavelmente vai ser uma revisão anual, tá? Provavelmente vai ser revisão anual. Então, as mudanças, enfim, foram essas. Eu espero que você tenha entendido bem aqui, tá? Então, a primeira mudança é o critério de abatimento dos medicamentos na renda mensal básica. Isso é muito bom, tá? Isso facilita muito. Facilitação da documentação entregue e poder fazer isso pelos meios digitais. Isso também é ótimo. Isso também é ótimo. E a avaliação periódica que cria um certo transtorno, alguma coisa nesse sentido. Mas, por outro lado, é bom para combater fraudes também. Porque tem muita gente que não tem boa índole. Eu sei que a maioria, a grande maioria, são pessoas que realmente necessitam e precisam. Mas o pente fino, de certa forma, ele vem para combater fraudes também. Não vejo com maus olhos isso, não. Eu até entendo que faz bastante sentido essa revisão periódica, tá? Então, resumindo, foram essas três modificações. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. A intenção aqui é te manter orientado. Afinal, faz parte do objetivo desse canal que também te alertar para os seus direitos para que você possa saber como está requerendo os seus direitos, como está se defendendo ali de alguma situação que pode ser ruim para você. Por exemplo, você pode chegar no INSS e, às vezes, perder porque não sabe que pode comprovar os medicamentos. Outra coisa, foi comprar medicamento na farmácia, um paracetamol que você comprar, pegue a receita, pegue a nota fiscal. Por quê? Se você ganha um salário mínimo e vai dividir, às vezes, ali, 30, 40, 50 reais na despesa, abate e você entra nos critérios do LOA. É muito técnico esse critério. Então, assim, às vezes, 2, 3 centais de diferença, você sai do teto e eu já vi gente ser negado por causa disso, o que é um absurdo. Então, pega tudo, tudo, tudo quanto é documentação para que você esteja ciente de que isso vai valer para você na hora de se requerer o BPC LOAS. Tá bom? Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.